E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje, seja bem-vindo ao nosso quarto episódio de Inas Malhaven 2 Randomizer. E no episódio passado a gente teve muito jogador interessante, Fubuki Pipoqueiro, o Fubuki Pão no Cu, e outros episódios incríveis como no caso... Nossa, eu até já esqueci o nome do robô que eu mesmo chamei de Deus no jogo. É claro que a gente tá chamando do Pascual. O lendário Pascual, aqui junto com todo mundo agora em... É, Quioto? A gente tá em Quioto, no caso. Terra das Geixas e de outras coisas que eu não lembro mais do que, porque eu não sou um historiador, então eu não sei de nada. Tá, vai fazer uma partidinha aqui contra personagens aleatórios. Engraçado que não tem nenhum sentido essa partida aqui. Apenas me botaram pra fazer isso no jogo. Mas foi bem fácil, o goleiro não tinha técnica de goleiro. Chegamos aqui agora na Academia Mayunge. E de novo tem pessoa que tá trocando de sprite com brilho. Brilho não conta com o personagem, tá? Você não é ninguém. Tá, um baú aqui. Será que tem uma técnica lendária aqui dentro, talvez? Não, a gente tem uma barra de chocolate. Eu também é lendário, eu gosto pra caramba. Mas eu acho que de todos os colégios que tem... Nossa, tem um sapo ali, eu não quero esse cara não. De todos os colégios que tem, esse aqui é um dos colégios mais bonito pra mim, na minha opinião. A temática dele é muito bonito. Ih, já tô vendo um jogador conhecido lá. Se vocês também têm olhos treinados, vocês viram quem tá lá. O nosso queridíssimo Sombra. A gente tem que fazer uma partidinha aqui contra eles? Beleza, agora uma partidinha aqui contra eles? Vamos primeiro organizar o nosso time aqui pra ver se ele tá numa formação decente. Nossa, eu já vi um jogador perigoso. Já vi um jogador perigoso. Vamos analisar aqui o nosso ataque. Infelizmente, o nosso Fubuki Atsuya, no final das contas, era apenas um meio campista. E o nosso Fubuki Pipoqueiro... É, realmente só um zagueiro mesmo. Mas um zagueiro bom, pelo menos. Vou colocar ele aqui na zaga mesmo. Não, não, acho que eu vou... Acho que eu preciso mais de um meio campista na casa. Porque o Rando, ele já tá fazendo esse papel. Aí, no caso, o nosso KBama também tá de meio campista. O Pasqual também é um meio campista. Ninguém aqui aprendeu. Tá, beleza. A Toko tem Aikido. E o nosso ataque, ele tá legal com o Nepa. Com o Somioka falsificado. E, no caso, com o Encapuzado. Acho que tá legal assim, desse jeito. Dá uma pena que daqui a pouco a gente vai ter que dar tchau pro Somioka. E, tá bom, vamos analisar esse time aqui. O Koguri não vai jogar, provavelmente. Então, vamos lá. Eles têm o Desalmado como meio campista. O goleiro. O goleiro só tem uma técnica de... Ele tem uma técnica, pelo menos. E, no caso, o nosso... O ataque principal deles é o Domo. Que, pelo menos, tem umas técnicas bem fraquinhas. Pelo amor de Deus, hein? Triste. Mas, tudo bem. Vamos ver o que a gente consegue fazer contra eles. Eu gosto tanto dessa série, porque... Pelo menos é uma série que eu consigo jogar, porque... Eu lembro que eu tava tentando voltar a fazer aquela série lá do Galaxy. Que eu... Que eu tava enfrentando os times fortes do jogo. E, meu Deus. Eu tentei gravar umas quatro vezes aquela partida. Contra... Contra, no caso, o Dragon Link. E eu não consigo. Caraca, o Sombra... O Sombra parou sozinho, o bagulho. Caraca. Existem pessoas que, quando vão pra um ambiente novo, conseguem coisas completamente incríveis. E esse é o caso do Sombra. Vamos tentar aqui. Caramba. Eu tinha que ter olhado o nível deles, né? Esse é um problema que eu tenho. Não olho o nível dos personagens. Você consegue, Randa? Consegue. É porque vocês já estão acostumados a usar o... Vem. Pra qualquer coisa eu tô preparado. É uma técnica bem fraquinha, na verdade. Será que o Randa consegue? Vamos de Megaton Red. É, não dá. Ó, tô Rando! Buru! Beleza, primeira defesa da partida. Agora é o contra-ataque, pessoal. Agora é o contra-ataque. Né, pá? Sou meu oca? Nossa, eu acabei não olhando. Cara, essa aqui, eu acho que é o melhor drible do jogo. E é uma pena a gente perder isso depois. Realmente é muito bom. Tá, eu vou passar pra cá pra fazer um cruzamento. Hum, nossa. Nossa, velho. Que vacilo. É porque é pra ir parar no Fubuki? Infelizmente, o Fubuki não tem... Nossa, fez besteira. Gastei CP à toa. Pelo menos é justo que o desalmado seja o camisa 10, né? Faz muito sentido mesmo. A gente tem que ganhar deles. Não é possível. Hum, ele vai pegar. Que merda. Eu tô jogando muito qualquer coisa contra eles, né? Vamos lá. E aí, slide? Cai! Não dá falta, não dá falta, não dá falta. Beleza, não deu falta. Vem aqui, né, pá? Vamos lá. A nossa melhor técnica. Shin! Gaia Break! 3 contra 3. Vamos ver quem ganha. Tá pensando o quê? Gaia Break é a nossa técnica mais forte do time, cara. Por incrível que pareça, na verdade, né? Realmente, Gaia Break é a nossa técnica mais forte do time. É um pouco triste pra falar, na verdade. É bem triste mesmo. Tá bom. Vamos tentar fazer mais um pouco aqui. Vamos lá, Pascual. Ah, Pascual, que pena que conseguiram passar de você. Mas também botaram o vírus no Pascual. Pascual roubou. Aí bota vírus no robô. Acontece o quê? Acontece isso. Vou deixar chutar. Deixar um bloqueio lá preparado pra qualquer coisa. Pode vir. Pode vir que eu tô preparado. Vai ser a nossa Godorrando... Ih, rapaz! Aí promete. Vamos lá. Só vem. Ih, meu Deus do céu. A defesa não foi. Nossa, vacilei muito agora. Pelo menos tem segundo tempo. Essa que é a vantagem desses jogos assim, no modo história. Porque se fosse uma partidinha de rota, eles não dariam esse benefício de... de prorrogação. Mas... Boa! Passar pra alguém... Isso não é passar pra alguém. Não tinha ninguém aí. Eu acho que esse capuz tá afetando o seu cérebro. Vou adorrando. Cai! É legal que as nossas duas Godorrando estão caem. Eu vou tentar fazer uma gracinha nesse jogo. Na próxima... Se eles conseguirem fazer mais de um chute pra gente... Eu mostro pra vocês. Hum... Meu Deus. O ruim desse jogo é isso. Esses passes horrorosos. As chamadas. Nossa, padira são contrárias que eu fui. Tudo bem. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. O Domo não tem drible, perfeito. Por quê? Por quê isso acontece nesse jogo? Me explica o motivo O motivo pausivo disso acontecer Eu odeio isso nesse jogo Os jogadores decidem Ah, não quero, não quero fazer nada Não quero, que droga Que raiva, velho Que raiva Lá lá, nepa Hora de você fazer o último gol A gente só tem mais um Lá, nossa técnica é mais forte Shin Gaia Break Será que ele consegue mudar o que foi no primeiro tempo? Claro que não Você não pode ganhar da Shin Gaia Break Nossa, o bagulho ficou com 19 minutos Tanto que era 15 só Até agora Beleza, agora a gente tem no caso De ajuda aqui O nosso Koguri Ele que pra mim Não tá muito diferente Ele já parece um pouquinho Com o Koguri E agora a maneira que a gente vai Agora a gente vai enfrentar Aqui a Epsilon Vamos até já mexer nessa formação Aqui antes de eu começar Que eu quero dar uma olhadinha Numa coisa É, nosso ataque vai ser igual Só que a gente vai obrigar A gente a colocar o Koguri Vamos ver qual é a outra personalidade do Koguri Ele é O cara vai de Vai de criança do capeta Até nerd de escola Muito rápido Eu gostei muito mais dessa forma Vou ficar com ela É mais engraçadinha É engraçado que a outra personalidade dele É ser um goleiro Um zagueiro que a personalidade diferente dele É ser um goleiro Cara, eu não preciso de outro goleiro Porque o jogo já vem ser outro goleiro daqui a pouco Vamos ver Eu vou tirar esse O Fubuki No outro modo Eu quero deixar o Pipoqueiro mesmo Porque o Pipoqueiro acho que vai ser melhor Infelizmente o Desalmado Ele não ficou tão interessante De De aparência Ele ficou uma personagem bem Normal na minha opinião Ó, vamos Vamos tentar ver como é que está o time dele aqui O atacante É esse cara Hum Sei lá Essa aqui é da Eles também tem um encapuzado Isso é engraçado Eles também tem um robô E Eu estou até curioso Pra saber como que vai ser a A Epsilon Kai depois E é engraçado que a Epsilon Kai Vai demorar muito pra aparecer Porque A gente vai ainda passar por Pela terra da Rika Pela terra do Tachimu Kai E depois vai ter lá o Notiçone Pra poder enfrentar a Epsilon Kai E é meio bizarro Que a gente vai ter que esperar Tanto tempo pra isso Mano, eu fiz uma partida inteira Contra a Epsilon Apenas Por nada E esse jogo é tão inútil Que eles só querem Que você use basicamente O Senpujim do Koguri E dane-se Ou seja Esse capítulo do jogo É o capítulo mais fraco Até agora Tanto que eu sinto Que eu vou ser obrigado A simplesmente colocar A simplesmente colocar Outro capítulo de uma vez Porque esse aqui Tá muito fraco Tá muito fraco mesmo Tanto em tempo Quanto em conteúdo Gente Esse capítulo O capítulo do passado Foi tão cocosento Que eu tô me obrigando A gravar outro capítulo Apenas pra ser Um pouco mais interessante Pra gente poder enfrentar No caso A Shinta e Cocu A gente no caso Agora vai pra região De Erime Pra cidade Uma cidade mais Sei lá Parece facilmente Uma cidade que eu passaria Umas férias Parece um lugar com praia Essas coisas Eu gostei Gostei do lugar Gente Vocês não vão acreditar Eu fiquei aqui Explorando esse mapa Inteiro Falando com todos os personagens Por pelo menos Meia hora Pra eu descobrir Que a pessoa Que eu deveria falar Simplesmente Possui Um sprite Invisível Então Eu nunca descobriria Quem é Como é que eu vou ver Um personagem Que não tá nem marcado No mapa Olha só Não dá pra ver Que ele tava aqui Agora Olha só Novamente Olha só Invisível Como é que eu vou conseguir Descobrir desse jeito Não tem como Velho Esse jogo tá quebradaço Mas é assim que é bom também Um jogo Randomizer Que não é quebrado É simplesmente chato E algo chato Não é bom Não é algo bom De se ter Eu quero só ver Como é que vai ser A Shinta e Cocu agora Porque a Shinta e Cocu Ela já é De um pessoal Bugado Sabe Delinquente juvenil Esses caras Agora imagina Como que ela vai ser Esse jogo aqui Totalmente randomizado Ai pessoal Depois de tanto tempo Acabou bugando Uma partida lá Contra um time Aleatório de rua E aconteceu Que simplesmente Eu tive que Recomeçar o capítulo inteiro Ainda bem que eu Salvei no anterior Porque tava bugando muito Tinha personagem Ficando invisível Tinha Inclusive eu usei uma técnica O jogo ficou todo preto E ainda não conseguia fazer nada Ainda bem que depois Que eu fiz isso Eu consegui resolver as paradas Agora a gente vai ter Que tentar enfrentar A Shinta e Cocu E ver como é que vai ser Porque Com certeza que vai ser Um negócio bizarro Eu reparei agora pouco Também que no caso O Kageyama Ele é uma garotinha loira Ou seja É engraçado que de um lado A gente tem o O presente da Raymond lá Que é a irmã do Goinge Uma garotinha E do outro E do outro a gente tem No caso O Kageyama Que é uma loirinha Bizarro É pessoal Como vocês podem estar vendo aqui O Kageyama Realmente é uma garotinha É bizarro Como é que isso pode acontecer E o nosso Genda E o nosso Sakuma Não sei quem são Eu sei que o Fudo Também é uma garota Então vocês podem ver Que a regra De mudar de sexo Também tá rolando Muito por aqui Existe aquela regra Na internet Que toda personagem Que existe Existe uma versão Contrária a ele Do sexo diferente Então essa regra Se aplica completamente aqui Eu espero que essa partida Seja de boa Porque eu não lembro No modo história Se ela também tem Complicaçõezinhas Eu acho que não Mas tudo bem Kogura em nível mais baixo Nessa Megane Não aprende nada mesmo Não é um inútil Acho que assim Não tem complicação não Agora vamos ver Como é que ficou A Shinte e Koku Tá bom O nosso Sakuma É esse aqui Camisa 11 Não é grande coisa O nosso goleiro Genda Ele nem sequer Tem técnica De goleiro O nosso Fudo A maioria de todas Porque Ele tem Dragon Cannon Ele tem 2 técnicas de drible Uma mais ou menos De a outra boa Então realmente Tá completo E tem o Tachimukai Nas águas Ou seja Mas não existe a chance De encontrar o Tachimukai Por aí Então eu estou satisfeito Com isso Porque eu não gosto Do Tachimukai Então eu vou aproveitar Agora pra mostrar Coisas novas pra vocês Porque eu fiz Certas Adições Porque eu estava Reparando que Meus atacantes Estavam meio Pouco individuais A gente está sempre Usando o Gaia Break Mas eu estava Notando que o Nepa Ele não está muito Ele mesmo Então ele merece Uma técnica solo dele Então vamos lá Diala Knight Chonto É meio fraca Mas tudo bem Porque o goleiro Não tem Nem técnica de goleiro Então essa aqui Vai ser a partida Mais fácil De toda a história De Inazume Leven O Genda Que era pra estar Com as fodendo Os presas bestiais Mas está simplesmente Com uma porcaria De técnica O cara está com Raybon Loop Tá bom Só como já está aqui Vamos de Gravitation O negócio é que Eu nem cheguei a ver O que ele tem também Nossa O ruim Que eu estou com O goleiro está perto Eles estão conversando Que eu não vou saber Quando a conversa vai acabar E a bola vai estar comigo Hum Cortei Pinguinho de gol Beleza Pelo menos Um gol Eu posso tomar Pelo menos Um Um partezinho Técnico Já as pilhas As bestiais Não sei se vai aparecer Por causa disso aí É claro que o jogo Ele está Escriptografado Criptado no caso Para eu poder Tomar esse gol Do Cortei Pinguinho de gol Mas de quantas As presas bestiais Eles vão dar um jeito De De emendar No goleiro Mesmo que não tenha Aparecido Acho que sim Porque lá estava A interrogação Então talvez Isso signifique isso Né pá Vamos de novo Choto Combina com ele Vai dizer que não É Infelizmente O Gendo É sempre Justiçado Até nessa versão Aqui Eles vão colocando Ele fraco Será que eu vou tomar Outro gol agora Mas também Com o Gendo Daqueles É claro que o jogo Vai ter que dar um jeito Nisso E a Meron Será que eu defendo Não Nem preciso O jogo já Dá um jeito Seria legal Se desse Para usar essas animações Que o jogo já dá De alguma outra forma Ufa Ainda bem que o tempo Acabou Poderia muito acontecer De eu botar a bola Para dentro Do meu próprio gol Só de eu ficar Apertando o mouse Agora estão em fire up Ah Agora que eu lembrei Que depois disso aqui O som meu Que vai sair Ou seja A gente vai perder Outro atacante Tudo bem A gente está acostumado Com isso A gente fica com dois Atacantes mesmo E fica de boa Meio que o Somioca Não fez diferença Para a gente O jogo inteiro Porque Ele tem uma técnica Que só dá para ser usado Uma vez Então Não é o tipo De atacante Que eu gosto De usar Acabou perdendo Para o maluco Com o Juliette Tá Passa por randa Logo em seguida Eu acho engraçado Que o Fuddle Ele está Os dribles Mó bons E sim Esse aqui é o Fuddle Acho bizarro Como ele é uma menina fofa E simplesmente Não De novo Quer perder Essa perna É engraçado Que o Somioca Não fez nada Boa parte do jogo Inteiro E aqui do nada Ele resolve se sacrificar Para Droga Droga Randa Ah não vai dar Tempo do Randa chegar Tá É a cabeçada Com o Guifu Ou o Gop É o Gop É fraco Mas tudo bem Vamos lá O do Rando Cai Eu vou deixar ele chutar Mais uma vez Para ele ter a chance De empatar Eu vou dar uma chance Para ele Pode vir Vai Se prepara Para a nossa nova técnica Especial Eu tentei me gabar Eu tentei me gabar Para mostrar uma técnica nova Ele fez gol em mim Cara Não está valendo nada Não está valendo a pena ser eu Não está valendo a pena ser eu Então vamos finalizar com a nossa melhor técnica Eu acho engraçado que Por causa da minha burrice De ter dado a bola de volta Para o cara Acaba que eu estou vivendo Num mundo paralelo agora Que o Sumioka no segundo tempo Ele se sacrifica para isso Agora eu tive que recomeçar a partida Eu sou obrigado a botar o Sumioka no banco Porque ele não Na teoria ele está machucado Então não pode se remachucar Ou seja A gente tem um time Cujo goleiro É um otário É fraco para um senhor caramba E mesmo assim Eu Eu consegui fazer essa burrada toda É impressionante O que o ser humano É capaz de fazer O ser humano me assusta Às vezes Ou seja Eu vou ficar usando Minhas técnicas mais fracas Até Golear Ele o máximo que eu puder Porque eu estou com raiva agora A minha burrice Não tem precedente Você pode até pensar Ah mas eu sou uma burrice Não Tu não é Entregar a bola Daquele jeito Entregar aquela paçoca Não Sinto muito mais não Vamos lá Pascoal Dribla ele Boa Pascoal O Tatmukai roubou a bola Qualquer um podia roubar a bola Menos o Tatmukai Vamos lá Randa Mas aqui o Randa consegue fazer alguma coisa É chato esse negócio De eles poderem Roubar a bola Quanto quiserem De mim E eu não conseguir fazer isso Tá Manda pra cá Pelo menos o Koguri Tem uma utilidade no time Coisa que não teria normalmente Pelo menos eu gosto muito mais Desse Koguri aqui Pelo menos ele tem um visualzinho De chapado Eu gosto de visualzinho 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 de chapado Pelo menos alguma coisa de bom Eles vieram a ter Agora acaba o primeiro tempo Cara Eu não vou mais vacilar Eu juro pra você Eu nunca mais se bestimo em ninguém Na minha vida É porque eu queria só fazer uma piadinha Com um negócio E nem isso mais eu tenho a chance Ah Sério que foi impedido Por que que eu Eu não entendo os personagens Que gostam de ficar se adiantando Assim Por nada Aí tu tem drible também Deixa meu coração triste Sabia Deixa muito triste Vamos lá Nossa Nem kill slide eu consigo usar Mesmo tendo no Kai Aí é uma tristeza mesmo Nossa O Randa tá sem TP agora Hoje o 7 a 1 é real Só que a diferença é que tipo Eu Eu tenho a expectativa De conseguir ganhar Impedido de novo É incrível Você consegue passar? Você não consegue passar É bizarro Vai rouba desse cara De Juliette Só vai Rainbow loop mesmo Eu não tô interessado Em mais nada Pronto Agora não tem como Não tem como perder mais Não importa o que eu faço Os caras não vão chegar a tempo De até 30 segundos Muito bom Confuda você provou Que você é incrível Não importa o sexo Muito obrigado Agora posso finalmente terminar Esse capítulo Porque eu já não tô Aguentando mais A minha burrice Finalmente consegui acabar Aqui pessoal Acabei emendando Dois capítulos Porque o capítulo do Goguri É bem Sem graça E não tem nada pra fazer Eu acabei emendando Com o capítulo da Shinta e Koku Também porque Realmente também é outro curto Então juntando os dois Acho que dá um capítulo Normal que deria normalmente É isso mesmo Eu acho que talvez o próximo Eu acabei fundindo também O capítulo Da Rica Junto com o capítulo Tati Mukai E é isso pessoal Obrigado por assistir Tamo junto Sempre Valeu gente Tchau E fui Tchau